E aí pessoal, aqui quem fala é a Nana e esse é mais um vídeo de pixel art. Dessa vez é um personagem que começou na década de 60 em histórias e quadrinhos e tal e foi o primeiro herói a ganhar dinheiro com o uso de seus poderes. Eu queria que vocês postassem nos comentários aí qual que é a próxima pixel art que vocês querem. É isso aí, fiquem com essa, fui! E aí 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 Just light me down And focus on the pain that you don't ask me